e aí galerinha do youtube não chegando com mais um vídeo ensinar como baixar instalar o minecraft tá pessoal e obrigado por ter batido os 100 inscritos agora vamos para a próxima meta até chegar a mil ou até mais e no próximo no sábado que no outro sábado ou no domingo ou segunda ou terça feira não sei pessoal amanhã vai sair o vídeo vai sair o especial de 100 inscritos tá então vamos começar aqui eu vou deixar esse link aqui ó pessoal lá na descrição para vocês abaixar tá e deixar esse link lá tá daí aqui vai estar assim vocês vão aqui download cloudland tá aqui você vai escolher sua plataforma se é windows mac ou linux tá a minha windows vamos clicar aqui tá ó já tá baixando aqui quanto abaixo ali pessoal vou mostrar nossas coisas aqui tem como você abaixar skins tá pessoal tá vendo os skins aqui que é só se pegar e já colocar lá tá mods também ó mod né pessoal né então vamos esperar e abaixar a hora que acabar de baixar eu volto com o vídeo tá aí ó pessoal voltei abaixou aqui né você coloca mostrar na página né daí vai né daí vai né ah pessoal esqueci antes se o seu computador não tiver o java instalado que vai ser que é isso aqui ó que é esse programa aqui ó esse software que é o software java que nem eu já tenho instalado aqui pessoal precisa vocês verem que você tem o java ou não vocês vão aqui ó aqui ó aqui e vocês colocam java aí ó eu tenho tá pessoal se aqui não aparece nada aqui só vocês não tem eu vou deixar o link disso aqui do java na descrição também para quem não tiver está lá tá como eu já tenho não precisa estar lá então vamos instalar um minecraft aqui tá é ó daí eu peguei aqui ó aqui nós baixamos tá aqui você vai dar um continue aqui você vai dar um continue também aqui é onde vai instalar tá pessoal dá um continue aqui também tá instalando boa tá agora se criar aqui é para criar um ícone aqui se eu não me engano pessoal tá aqui é aqui é para criar um ícone aqui na área de trabalho tá então não continue daí aqui ó ele vai dar instalatio completo tá daí complete né beleza tá baixado que vocês podem ver aqui tá vem aqui espera aí um pouco tá pessoal demora um pouquinho mesmo porque é launcher né esse aqui é o pirata tá pessoal daí vocês espera um pouco aí tá aí ó pessoal daí apareceu aqui tá ó primeiro ele vai pedir para você digitar o nome daí segundo é selecione a versão e três para iniciar o jogo tá então peraí se aparecer isso aqui vocês não vão permitir acesso tá aí agora aqui eu vou colocar luigi games tá versão aqui pessoal você pode colocar mais recente tá mas eu indico você usar nessa daqui ó também depois daí vai por você tá pessoal eu prefiro usar essa aqui que é a a forja optifire 1.12.2 tá mas você pode usar também lá mas eu indico mais essa daí você coloca aqui instalação instalação room tá espera um pouco daí ele tá instalando ali tá vamos esperar um pouquinho aí pessoal ó aqui dá pra você ver quantos porcento tá aqui pessoal é falando o que tem das autorizações tá que nem é 13 aqui o que tem de item que aumentou que não aumentou mas que nem eu falo eu falo que nem eu indico pessoal usar na nessa aqui na forja optifire 1.12.2 2 tá mas se você quiser ficar tentar lá porque esse aqui é o melhor que assim o melhor que tem mais estabilidade tá mas dá pra você usar lá eu não arrisquei porque eu uso nesse aqui tá pessoal aí ó tá 68% aí por cento né instala rapidinho né na verdade só tá colocando arquivo né pessoal depois pessoal depois pessoal é capaz que tenha outro vídeo vamos ver se não for muito difícil colocar skin tá do seu personagem daí vai ser em outro vídeo tá para não ficar muito longo esse aqui tá depois eu vou esperar então né 90 90 hoje emparcou no 90 a verdade aqui pessoal eu acho que ele ele tá baixando também os arquivos e aqui ó 289 gigabytes ou está instalando tá deixa eu ver aqui meu HD se ele não tá lotado né aqui ó porque as vezes por isso não tá instalando vou dar um pause aqui no vídeo para não ficar muito longo tá pessoal porque agora nesse finalzinho aqui eu acho que vai demorar tá um pouco porque é sempre assim vai sempre rápido até o começo mas depois no finalzinho demora um pouco que é terminar a instalação então eu vou dar um pause e já volto aqui e a hora que ele terminar ali eu já volto tá aí ó pessoal voltamos na hora que ele terminou aquilo ele apareceu esse aqui define sua pele você escolher a versão suportada exibir da sua pele para instalar você precisa para ser registrado no tchau lá lá definir o perfil tal tal é eu não vou fazer isso agora pessoal que nem eu tô falando vou mostrar depois para vocês tá em outro vídeo então vocês vão dar um ok tá e vão dar um entrar no jogo bem calma um pouquinho aí né demora demorou 5 minutos tá pessoal para terminar aquele negócio que estava fazendo que tá demorou 5 minutos aí pessoal aqui ele já está instalando com o com o forge com o forge que aquele lá para colocar mod junto tá pessoal esperar um pouco esse aqui acho que não vai ter que cortar o vídeo que é rapidinho aqui em cima ó é memória os age que nem eu tenho o total é 6.211 tá aí pessoal abriu tá vamos aqui em opções tá para ver que gráfico que tá rapidinho pessoal tá ó aqui na barra mods é que mod já vem com alguns mods aqui pessoal eu acho tá tá tem um mundo de jogador que daí você adiciona um server né é acha na internet lá coloca server para minecraft pirata daí você adiciona dá para jogar e um jogador aqui que é o normal tá pessoal e aqui você pode ver que é 1.12.2 tá então vamos colocar aqui um jogador por favor é isso aqui é do que eu estava jogando vamos só apagar aí vamos criar um novo aqui mundo Luigi games games modo criativo tá paga aqui criar um mundo tá esperar carregar um pouco tá aí pessoal pessoal se acaso ficar travando um pouquinho é por causa que eu tô gravando e jogando e gravando daí é meio difícil tá pessoal porque minha placa de vídeo é boa mas meu processador por enquanto não deu ainda pra mim comprar um melhorzinho tá aí ó galera aí galerinha ó vocês podem ver que tá dando uma travada mas é que nem eu falei tá é porque eu tô gravando tá mas se eu tirar o gravador jogo suave tá primeiro ele vem com essa roupa aqui meio esquisita tá por isso que ele fala pra definir sua pele lá mas quem quiser pode deixar assim mesmo tá os blocos tá aqui normal tá vendo pessoal eu acho que não tá com mod que nem eu falei pra vocês eu acho que eu acho que isso aqui esses negócios de azulejo deve tá pessoal porque faz bem faz bastante tempo que eu não jogo tá é pessoal o que eu acho aqui não sei tá se tá com mod ou não mas que vem o forge instalado já vem tá aí ó pessoal tá aí tá 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 ele tá dando uma travadinha que nem eu falei pra você mas tá instalado tá pessoal vamos salvar e voltar essa travada se der nos seus pessoal é por causa do computador ah lá que nem eu falei aqui pra vocês pessoal ele já vem com mod instalado 5 mods load e 5 mods active tá só que se você vier aqui ó tem como você desativar tá vamos supor vou desativar ó tá pessoal tem como você desativar tá ou pode dizer que não tá não sei porque primeira vez mas deve tem que ter um jeito tá pessoal que nessa configuração tá de tirar né parte de instalar tá parte de instalar tá tudo certo tá vamos sair aqui do jogo agora pessoal se o seu computador não for é muito bom que nem assim o meu é bom só que ele tá travando assim por causa do do gravador tá é aqui que vocês mexem tá pra não vim com ativador ou com pra vim com mod ou não porque aqui eu coloquei forge opt fire quer dizer então vai vim com forge já uns negócios agora vamos tentar fazer aquilo lá que eu falei pra vocês pessoal colocar na última versão mais recente e essa aqui não vem com mod nada tá vamos dar um instalar aqui tá e cada versão que você for colocando ele vai instalar tá cada versão que você colocar ele vai instalar essa aqui até que tá instalando rapidinho né é que aquela lá que nem eu falei já vem com alguns mods e já tem como você colocar mod tá só espera aí colocar na tá agora se a pc for fraco coloque nos que tá o normal assim mais recente ou que não tá escrito forge só tá escrito o o número assim ou vai tá escrito o o opt fire e o e a versão tá pessoal vamos esperar aí é eu acho que de novo pessoal vou dar uma pausa aí que vai demorar uns 5 minutos para terminar aí tá pessoal então vou dar um pausa e já volto pessoal aí voltamos esse aqui que não tem que instalar o foge nada ele termina de instalar lá aquele negócio ele já pula pra cá tá ele fica mais ou menos um minuto é é naquilo lá e assim sem aparecer nada daí ele vem ele pula pra esse aqui esse mojang aqui tá porque esse aqui não tem que instalar nada porque ele não tem o foge junto essas coisas vocês vão ver que esse aqui não tem o mod junto tá vamos esperar aí tá pra abrir porque esse aqui é a versão normal tá versão mais recente e assim normal tá se bater uns mas sem visualização nesse aqui dá pra mim fazer uma série pessoal de minecraft só que daí no pc tá pessoal daí podemos fazer assim de com modis também tá tá e não me zoem aí no comentário tá pessoal se vai falar no modo modis tá porque eu não sei muito bem tá como que se pronuncia tá mas só fazer aí ó pessoal esse aqui tá vendo ela não tem nada escrito do forte então ela não está lá tá ela não está lá os assim os modis tá isso aqui é normal se você vier aqui ó né ó é a mesma coisa muito jogador jogador aqui vai tá aquele mundo tá a gente exclui porque é da outra né um creão do mundo daquele mesmo nome tá eu coloquei sobrevivente mas não só para mostrar mesmo eu acho que esse negócio aqui pessoal na tela é normal que deve tá é tá carregando tá deve tá carregando o mundo ou ou fazendo download no mundo tá tem que tá indo rapidinho né vamos esperar aí sem dar corte no vídeo porque também fica muito chato o vídeo muito corte né senão depois a pessoa vai falar é fake e tal não é pessoal é que é mais fácil né pessoal do que ficar esperando deixa eu ver aqui a lá pessoal já pulou para 70 quase já deu 16 minutos de vídeo pessoal mas né é assim que gosta vocês gostam um vídeo bem explicadinho tal e aí ó já vai terminar também né e essa daqui deve ser a mesma versão pessoal que tem no xbox one tá no xbox one ps4 vocês podem ver aí que nem eu falei pra vocês que tá dando uma travadinha tá ó tá dando uma travadinha aí tá pessoal mais funciona tá é por causa do processador tá pessoal e aí eu falei mais funciona o jogo tá aí tá então aí ó espero que vocês tenham gostado do vídeo tá deixa o like se inscreve no meu canal tá não se esquece disso que é o mais importante deixa um comentário aí se tiver sem visualizações eu vou trazer a série tá pessoal tá e muito obrigado aos 100 inscritos da meta que eu bati de 100 inscritos ainda vai ter o especial dos 100 inscritos amanhã tá pessoal vai sair amanhã no canal não sei que hora mas vai sair então se inscreve aí no canal deixa o like compartilha o vídeo aí com os seus amigos e deixe dicas aí de vídeo tá e é isso se inscrevam e aí